Olá família, seja muito bem vindo a este vídeo. O vídeo de hoje estarei trazendo para vocês dicas de como você fazer uma churrasqueira caseira a cavão. Primeiro passo, você tem que ter uma lata de 15 a 16 litros dessa lata de tinta e desse ferro aqui, não sei se esse ferro é 8, tem a numeração 8 aqui, tá, numeração 8 aqui ó, no ferro. Vocês podem estar colocando esse ferro e na lateral da lata vocês podem estar furando deste lado aqui, a frente, lateral, furando estes furos com prego, ok? Pode ser aqui de prego, prego caibá. Vocês podem estar usando ele para fazer o furo na lateral da lata. Para que serve isso aqui? Aqui serve para colocar para a massa poder pegar, ok? Você pode estar usando com barro, pode fazer a lateral aqui no fundo, ok? Com barro ou se não, cimento. Aqui onde eu moro, em Santos não tem um barro bom e ele eu vim fazer com areia grossa, apenas meio baldo de areia grossa e uma par de cimento, ok? Pode ser ficar bem forte, pode ficar forte mesmo, tá? Vocês podem estar usando também, é... Vocês podem estar usando também um pouquinho de gesso, pode estar adicionando o gesso, ok? Esse gesso aqui ó. Vocês podem estar colocando gesso, pode estar adicionando um pouquinho de gesso também, ok? O gesso está aqui nessa bolsa. Não vai ser possível mostrar a vocês, eu colocando a maceira aqui na lateral, mas... E outro vídeo eu posso até fazer, mostrando ela já pronta, ok? Aqui, ela está quase pronta. Aqui eu fiz um furo, essa parte aqui, que é para tirar a cinza, de jeito que cai daqui da brasa, ok? Eu já tinha cortado essa lata desse lado, mas eu pensei em cortar ela aqui ó, ok? Fazendo assim ó... Dessa maneira aqui... Tá? Mas vocês podem, se quiser fazer, cortar ela aqui, pode ser também. Eu coloquei esse... Essa alça aqui... Essa alça aqui... É para quando... Estiver... É... Usando a fora, ou... Quiser mudar de lugar... Você pode estar pegando nessa parte, na outra de lá... E levantando ela, ok? Era para ser colocado aqui esse lado, mas como eu... Fiz aqui... Abri aqui, aí não foi possível botar essa alça na lateral. Aqui são as ferramentas que eu uso... Tem para fazer... Que é cortar o ferro... Aqui um arco... Serra... Usa apenas... É... Um alicate... Um... Um... Um martelo... Que é para... Para fazer os furos... Na lateral... E aqui... É um cortador... De arame... Serve... Aqui ó... Vai servir para quê? Para... É... Quando você for fazer um fogão... Então... Se você quiser fazer um fogão também... Vai ser feito aqui ó... Nessa marcação aqui... Você pode estar abrindo aqui ó... Fazendo o redondo... O quadrado... Se você quiser... Na largura que tem esse... Esse risco... Aqui... Você pode estar fazendo assim ó... Aqui ó... Aqui assim... Ok? E... Dessa parte para cima... Então... Você vai colocar... O esferro... Ok? É... Esse ferro... São de 23 cm... Aqui ó... Apenas tem... Dois... Você pode cortar... Dezessete ferro... Porque dois... Será... Para colocar aqui ó... Não aqui em cima tá? Aqui ó... Você vai furar um buraco aqui... Vou colocar esse ferro... Para dentro... E... Ele irá ficar aqui ó... Da maneira em que eu falei aqui... Ok? E... Vai precisar aqui ó... De uma trena... Esse ferro... Eu cortei... Ele tem... O ferro... É... É... 23 cm... 23 cm... Ok? E... Já esse maior... Ele tem... 26 cm... Você pode cortar... 26 cm... Que é para deixar passando aqui... Ok? A hora que você colocar... O... Encaixar o ferro... No furo... No furo... Por algo... Aí... Irá ficar assim ó... Isso aqui será cortado... Você vai cortar com... A maquinita... Se você quiser cortar os ferro... Com... Com... A maquinita... Pode ser também... Ok? Com a... O disco... Para ferro... Aqui você está fazendo... É... Cortar também... Com... A maquinita... Tá? Aí será assim ó... Tem... Tem pessoas que não faz assim... Sabe? Fura os buracos todinho... Fura os buracos... E encaixa os ferro... Mas... Eu faço diferente... Eu faço aqui ó... Ok? Espero que vocês tenham gostado... Desse vídeo... E... Não irei muito além né... Pois... Vou mostrar mais aqui... Como colocar aqui... Aqui ó... Ele vai encaixar aqui dentro... Tá? Porque a lata ainda vai abrir mais um pouquinho... Aí vai ser colocado ele aqui ó... Quando você colocar eles... Você pode estar amarrando com arame... Tá? Ok? É... Você amarra esse bico... Amarra esse bico... Né? Aqui... E sai... Enrolando cada um... Tá? Até chegar aqui... Aqui irá pegar a macera né... Ok? É... Então irá ficar assim ó... Mais embaixo... Irá ficar assim... E... O fundo... Daqui... Onde irá ficar... O... 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 O cavão... Irá... Ficar... É... Irá ficar mais ou menos com... 16... Centímetros de fundo... Aqui dentro... Tá ok? E irá ficar mais ou menos aqui ó... Mais ou menos com essa parte aqui... Você encher de cavão... Ok? E vocês podem tá fazendo redondo... Como também... É... Quadrado... Ok? É... É... Pra você encher essa parte... Depois que tiver toda furada... É... Depois que você furar aqui a lateral... Só aqui... Você... É... Pra encher... Depois que tiver os ferros tudinho... É... Você... Ou pode usar aquelas cerâmicas... Os pedaços de cerâmica da largura... Daqui ó... Essa largura... Pode encher ela... Lá em cima... E ir fazendo... O lateral todinho... Fogão... Ok? Aí você pode fazer um fogão... A cavão caseiro... Voltando aqui... Pra mostrar a vocês... É... O que eu fiz... Essa churrasqueira... Ok? Você pode tá cortando... Os ferros... É... Esse ferro... Ele foi cortado... A medição dele... Tem... Mais ou menos... 20... 26 cm... Mais ou menos... Ok? Então... Vou ficando por aqui... Forte abraço... Até o próximo vídeo... E não se esqueça aí... De... É... Se inscrever no nosso canal... E deixar o seu like... Seu comentário... Ok? E compartilhar os nossos vídeos... Tchau! Tchau! Tchau!